E aí, bebês lindas! Hoje o vídeo é o Maquia e Fala. Faz quanto tempo que eu não faço um vídeo assim? Não sei. Mas eu amo assistir esse tipo de vídeo, eu acho muito relaxante. Às vezes você bota ali pra ouvir, outra pessoa tá se maquiando e contando sobre a vida, falando, abrindo o coração. E é isso, vamos começar? Vou começar antes, hidratando a pele. E eu peguei aqui, na real, produtos que faziam muito tempo que eu não usava. Então vai ser bem legal fazer esse vídeo pra vocês, porque ó, tem aqui uns corretivos que estavam guardados. Esse pó da Nina Secrets, essa paleta que eu amo. Só que ela tava engavetada, inclusive ela é muito cheirosa. Ai, eu tenho ela desde a época do apartamento. Gente, quem me segue desde essa época, pelo amor de Deus. E ela ainda tá, tipo, perfeita, sabe? Super cheirosa. Eu vou usar esse produto aqui, da Bruna Tavares, pra hidratar a pele. E eu quero mais, tipo, abrir meu coração com vocês, falar sobre a minha vida. Quais são os meus planos, o que eu tenho feito. É bom que esse aqui ele dá um... Eu tinha esquecido que ele era meio perolado, assim. Muito cheiroso. Então, gente, eu comentei com vocês, em algum desses vídeos recentes que eu fiz. Que ano passado foi um ano muito doido pra mim, porque eu só trabalhei, sabe? Eu não fiz... Tipo assim, eu até viajei. Fui pro Jalapão, né? Foi super legal com a minha família e tal. Mas eu negligenciei muito minha saúde. Eu fiquei postergando fazer terapia. Uma coisa que, nossa, acho que eu... Sabe quando você tem aquele negócio de, tipo, amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. Eu fiz isso com a terapia o ano passado inteiro. Várias vezes que eu até conversei com a minha irmã. Ela falava, ai, você precisa urgente voltar pra terapia. E aí eu falava, tá, eu vou voltar. Sabe quando você responde sabendo que você não vai atrás? Foi bem assim, tipo, enganando a mim mesma, sabe? E foi onde, tipo, tudo explodiu. Minha saúde mental foi pro saco. Eu fiquei muito ansiosa. Não sei nem se eu cheguei a ter um burnout, gente. Mas tinha vezes que eu, às vezes, sentava pra tentar pensar em algum vídeo. Enfim, me dava umas crises de vontade de chorar, assim. Falei, cara, eu nunca senti isso antes. Então, em 2024, eu vou ter que fazer diferente. Calma, deixa eu me situar aqui. Vou usar essas duas bases aqui. Que é a da Ursinhos Querenhazos e Dalla. Agora a pele já tá hidratada. Eu falei, não, 2024 vai ter que ser diferente. Eu não vou negligenciar minha saúde. Inclusive, já fui na ginecologista também. Ano passado, eu não fui, gente. E eu já tenho 30 anos. Tipo, não tem como a gente não ir na ginecologista dos 25 pra cima, sabe? Cuidar da saúde e tudo mais. Então, já fui. Marquei minha terapia. Comecei a fazer terapia esse ano. E só o fato de eu começar a terapia, eu já fiquei super feliz. Porque, tipo, tiquei. Tiquei algo que eu tava pendente de fazer. E isso já me deu um super alívio, sabe? Quando você tem ali uma pendência e tal. Ok, comecei a fazer terapia. Mas, gente, nem sempre eu fui a pessoa super cabeça aberta pra fazer terapia, sabe? Eu era... Eu subestimava. Não, não é a palavra certa, subestimar. Mas eu pensava. Ah, só faz terapia quem é? Quem tá, tipo, completamente louco. Isso há muitos anos atrás, tá, gente? Eu acho que muitas pessoas ainda têm esse pensamento de, tipo... Ai, terapia é só pra quem é? Sei lá, tem algum... Alguma desordem, algum problema muito sério mental pra poder fazer terapia. Mas, gente, o ideal é que todo mundo faça terapia. Imagine só, imagine só, se meus pais tivessem feito terapia na época que eles estavam me criando. Porque, assim, eles eram dois adolescentes tentando ser pais. E, claro, né, nossos pais são seres humanos. Eles cometem muitos erros. E erros esses que me trouxeram até aqui a querer fazer terapia, não é verdade? Não culpando meus pais, mas por muito tempo eu culpei eles. Até eu entender que, tipo, tá, eles são meus pais, mas eles são pessoas diferentes. São pessoas, além de meus pais, eles são seres humanos. Então, eles também erram. Mas imagine só, que incrível seria se os nossos pais tivessem feito terapia. Quanta coisa eles poderiam ter vivido melhor ou até poupado a gente mesmo de sofrer, né? E eles, principalmente. Hoje, sendo adulto, eu falo, poxa, queria muito que meu pai faça essa terapia. Minha mãe começou a fazer. Gente, ela virou outra pessoa, juro. Minha mãe começou a fazer terapia, eu fiquei, assim, de boca aberta. No tanto que ela mudou, ela tá muito diferente e ela precisava de mais. Agora, a minha luta é botar meu pai na terapia, né? Pai, pelo amor de Deus, viu? Falo de você na terapia, viu, pai? Acho que esse corretivo tá um pouco clarinho pra mim. Deixa eu pegar outra cor. Mas, então, voltando a esse rolê de desmistificar a terapia, sabe? É tão legal você ter um lugar seguro ali pra você conseguir abrir seu coração, falar das suas dores e ter alguém que vai te ouvir sem te julgar e conseguir te fazer entender melhor aquele sentimento. Às vezes, você entendendo aquele sentimento que te machuca, tentando buscar uma saída pra aquilo. Enfim, tô falando aqui de forma bem, tipo, blasé generalista mesmo, sabe? Enfim, gente, por muito tempo eu achava que terapia era só pra quem estava extremamente necessitado, até o momento que eu me vi muito ansiosa. Então, eu comecei terapia justamente porque eu era muito ansiosa, tendo minhas inseguranças. Eu tive um ambiente familiar um pouco instável emocionalmente. Pessoas machucadas, não tratadas, machucam outras pessoas. Então, tipo, acontece, né, gente? Nem toda família é perfeita. Então, foi por isso que eu comecei a fazer terapia, pra tratar mais essas... Entender mais essas minhas questões do passado. Porque, por muito tempo, eu fiquei muito apegada. Tipo, poxa, por que que era assim? Por que que era assim quando eu era com os meus pais na minha adolescência, sabe? Meio que não superando. Mas eu percebi que depois que eu comecei, depois que eu fiz 30 anos, é engraçado. Eu falo isso porque foi uma virada-chave na minha vida. Eu entendi muita coisa, sabe? Eu parei de culpar meus pais, enfim. Daí, fiz terapia, terminei com a minha primeira terapeuta. Porque, enfim, ela era lá de Osasco e eu ia sair de Osasco e não dava mais. Nessa época, ninguém sequer falava sobre terapia online, né? Eu achava que nem, tipo, era uma possibilidade. E aí, veio a pandemia e tudo virou online. E hoje, eu só faço terapia online. Eu acho até muito mais prático, na verdade, do que você ter que se deslocar até lá. A nossa, que você já esteja na rua, né? Aí, você vai lá, vai na terapia. Mas eu prefiro muito mais fazer em casa. Eu me sinto mais segura fazendo em casa. E online, enfim. É um gasto a menos. Você só liga ali o seu celular na chamada de vídeo e abre o coração. E sabe uma coisa que dá pra fazer também? Inclusive, eu fiz com uma última terapeuta minha. Se você, tipo, não tivesse sentindo a vontade pra falar, você fecha o vídeo. E fala só por voz. A gente fez um teste. Nossa, eu consegui fluir muito mais. Mas, enfim, comecei a fazer... Eu não sei se eu tô falando de um negócio, eu vou mudando, né? Comecei a fazer terapia pra tratar essa minha ansiedade também. O que mudou depois que eu comecei a terapia é que eu entendi que a terapia é simplesmente uma das melhores coisas que um ser humano pode fazer por ele. Só de você, às vezes, colocar pra fora aquilo que tá entalado, às vezes, você nem precisa de uma solução. Até porque as coisas dos sentimentos e tudo mais, a gente não consegue resolver do dia pra noite, né? Mas só do fato de você colocar pra fora aquele sentimento, já te dá um alívio tão grande. Quantas e quantas vezes, ou às vezes, você falar o que você tá pensando, você fala, pera, não faz o menor sentido. Você consegue ver de fora aquilo que tava te machucando e você vê que nem tem tanto peso assim. Faz um exercício você também. Tá, vamos para 2024, né? Comecei minha terapia. Inclusive, ela é psicanalista. Eu descobri esse ano que existem vários tipos de abordagens na terapia. Olha que loucura, né? Eu não sabia. Pra mim, terapia era terapia. Não, mas tem a psicanalista, tem o CCC, que é a teoria cognitiva comportamental, alguma coisa assim. Existem várias. São várias vertentes. E não existe uma certa. Tipo, ah, a psicanálise é melhor do que o TCC. Ah, porque essa é melhor do que essa. Não, gente. Cada abordagem, ela vai ter uma identificação diferente com cada ser humano. Por exemplo, eu fiz essa da psicanálise e não me identifiquei. E aí, eu terminei com a minha terapeuta. Por questões de química também. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês é que tem que ter a química com o terapeuta. Eu vejo que muitas pessoas desistem de fazer terapia porque, tipo, ah, sei lá, é isso a terapia? Eu não gostei muito do meu terapeuta. E para. Não, gente. Não pode desistir. Ó, gente. Eu tô amando subir o blush até essa parte aqui do olho. Eu acho que fica muito lindo. E aí, gente, falando nesse rolê de química e tudo mais, tem um aplicativo que eu quero indicar pra vocês, que eu descobri recentemente, que é o app da HiWell. Tô deixando escrito aqui. É muito legal. Primeiro que ele tem mais de mil terapeutas lá, disponíveis pra vocês. E o legal é que lá tem um questionário de compatibilidade. Você responde as perguntas e ele vai te direcionar pra um terapeuta que tem mais a ver com o seu perfil e com a sua necessidade. Porque tem isso de fase, gente. Às vezes você só quer, tipo, desabafar em um conselho. Ou você é uma pessoa que gosta de ter lição de casa pra fazer com o terapeuta. E além desse questionário, vocês também conseguem fazer um teste com o profissional que você escolher, gratuito, de 15 minutos. Então você conversa com ele ali por 15 minutos pra entender mais ou menos, sabe? Vê se a química bate. E você pode ficar com ele ou não. O legal é que você não paga esses 15 minutos, sabe? E você pode escolher os pacotes que eles têm disponíveis de acordo com a sua disponibilidade financeira do momento. Isso que é legal, sabe? Ah, esse mês eu quero fazer quatro sessões. Tem um pacote de quatro sessões. E assim, quanto mais sessões você pegar, mais acessível fica a sessão, ó. É só você fazer as contas aqui dos pacotes que eles têm. E tem momentos também que você, tipo, quero fazer só a cara 15 dias. Dá pra você fazer um pacote de duas sessões mensais. Aqui mesmo no aplicativo, você consegue ver os pacotes disponíveis. E é valor único, tá, gente? Independente do terapeuta que você escolher. Quanto mais pacotes você pegar, mais acessível fica, ó. Se você pega quatro pacotes, ele fica 140 reais por sessão. Isso daqui é um preço muito bom pra falar de terapia hoje, viu? Falando em terapia. Muito bom mesmo. Ou você... Ah, não. Esse daqui é oito sessões, ó. Oito sessões. São dois meses. Você pode fazer uma vez por mês, né? E tem o pacote de quatro sessões. 145. Que é o mais popular que a galera pega. Ó, não tava focando. Você fecha um meizinho ali, faz quatro sessões. Isso que é muito legal, né? É um preço só pra todo mundo. E aí, a Highwell me deu um cupom de desconto pra vocês. Que dá 20%. É pra aplicar, ó. Você tem que seguir esse passo a passo aqui. Vai nesse menu e aplica o cupom GAB20. E eu fiquei tão feliz que a Highwell me chamou pra falar disso. Porque é um ano que eu comecei com a mentalidade muito diferente mesmo. Falei, esse ano eu vou me cuidar. Esse ano eu vou fazer terapia. Não vou deixar passar, sabe? Porque quantas vezes a gente prioriza outras coisas que nem tem tanto valor. E deixa a nossa vida de lado. A gente negligencia muito a nossa saúde mental. Porque não é algo palpável. Não é algo físico. Não é uma dor física. Quando você tá morrendo de dor de dente, você vai no dentista, né? E aí, você tá lá sofrendo por tanto tempo com uma coisa ali. Fica postergando. Fica protelando. Fica, como que é? A pessoa que... Procrastinando. Cuidar da saúde mental. Sendo que a nossa saúde mental dita tudo. Vou até contar pra vocês. Abriu meu coração com algo que aconteceu. Peguei Covid recentemente. E aí, fiquei, tipo, com uma Covid meio longa, assim, sabe? Com um zumbido no ouvido e tal. E isso me deu muita ansiedade. Muito. E eu percebi que... E a minha ansiedade, ela transformou esse zumbido e essa dor em um monstro na minha cabeça. Deixa eu só pegar um negócio. Gente, foram duas semanas, assim, bem complicadas pra mim. Porque a minha ansiedade tomou conta de mim. E a nossa cabeça, a nossa saúde mental, ela dita tudo. É aquilo que falam, né? Tipo, essas frases prontas. Porém, é real. Às vezes, não é o que acontece com você. Mas sim como você reage ao que acontece com você. Como você lida com isso, né? E é uma coisa que eu tô tratando muito na terapia. Inclusive, vou usar o aplicativo HiWell. Eu comecei minha terapia. Antes deles entrarem em contato comigo. Terminei com a minha terapeuta. Porque, enfim. Falei que a gente não teve tanta química, né? Não é o que eu tava querendo. Enfim, tava desconfortável. E vou testar a HiWell já. Inclusive, é bem mais acessível do que eu tava pagando nas minhas sessões com a minha terapeuta. Que eu vou falar muito disso, sabe? Como lidar melhor com as coisas que eu não tenho controle. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle das coisas por conta da minha ansiedade. Né? O ansioso, ele gosta de ter o controle porque... Faço controle. Porque ele acha que se ele tem o controle das coisas, ele não vai ser pego de surpresa. Então, às vezes a gente sempre pensa no pior. Porque se o pior acontecer, você já estava ali meio que preparado praquilo. Eu falava muito isso na minha terapia. Eu falei, é, eu vou sempre pro pior lado. Porque se acontecer alguma coisa ruim, eu não vou ser pego de surpresa. Tipo, sabe? É muito louco como a cabeça, ela consegue transformar algo pequeno em algo muito ruim. Sabe, amigas? É loucura. Eu tô fazendo minha terapia aqui com vocês. E dá pra ver a vida de forma mais leve. E a terapia, ela tá aí pra isso. E aí você pensa, tá, mas quando que é o momento de eu começar a terapia? Eu acho que primeiro, todo mundo tinha que fazer terapia. Tem um momento ali seguro de se abrir. Porque todo mundo sofre. Todo mundo tem insegurança. Todo mundo tem suas dores. Claro que cada um mais, uns mais, outros menos. Mas ser humano é isso, né? A gente vive de altos e baixos. E você saber como lidar com esses baixos, que é a diferença de tudo. Que é o que vai transformar a vida em algo mais leve. E é isso que eu quero pra mim esse ano, sabe? Quero mais leveza, eu quero viajar mais. Uma coisa que eu quero muito tratar na terapia também é medo. Gente, eu falei pra terapeuta. Eu fiz 30 anos e parece que eu fiquei com medo das coisas que eu não tinha. Vocês também sentem isso? A gente vai envelhecendo e parece que vai ficando com os medos que não existiam antes, né? E outra coisa. Tem uma diferença grande, né? De você falar com um profissional e conversar com um amigo, né? Você desabafa com um amigo. É ótimo, maravilhoso. Mas você ter uma pessoa ali que consegue enxergar entre as linhas. Consegue ver meio que o seu subconsciente. Gente, é outro rolê. A minha terapeuta fazia muito isso. Minha ex-terapeuta. Eu falava um negócio e ela falava, pera, escuta o que você falou. E aí ela pega, tipo, uma palavra solta no meio de algo que às vezes eu nem tinha percebido. Eu falei, olha... Faz todo sentido. Então, gente, eu vou deixar aí pra vocês baixarem o aplicativo. É de graça. Outra coisa muito legal que dá pra fazer é que tem vários testes aqui, ó. Aqui embaixo. São testes psicológicos. Eu amava fazer esses testes, assim, tipo de revista. Mas tem aqui no aplicativo, ó. Teste de depressão, teste de ansiedade e teste de estresse pós-traumático. Tem alguns aqui. E aí você faz. Ele é totalmente gratuito. É legal, tipo, a nível de curiosidade. Mas o importante mesmo é você buscar uma ajuda profissional. E eu achei que a Highwell, ela trouxe a terapia de uma forma mais acessível. Porque, primeiro, você faz do conforto da sua casa. Você não precisa sair. Então, já é um gasto a menos e um impedimento a menos. Você não tem que sair, pegar trânsito. Às vezes você simplesmente não tá afim. Gasta menos também. E os valores das sessões eu achei muito acessível. Comparando com outras sessões que eu já paguei. Tipo, se você fecha o pacote mensal, você paga R$145,00 por sessão. Caso você faça ali a sessão com o terapeuta. E você sente que não teve muita compatibilidade. Não desista. Não desista. Porque a gente tá lidando com seres humanos, sabe? E aí você vai lá e acha outro. Porque são mais de mil profissionais. O importante é você encontrar a pessoa que você se sinta 100% confortável ali. Pra se abrir e falar tudo que tá dentro desse seu coração. Eu sou muito boca de sacola, né? Falei, me abri demais aqui. Tava falando esses dias nos stories que eu sou muito bocona de sacola. Se eu deveria ou não. Mas às vezes é bom, sabe? Quando a gente abre uma dor nossa. Pode ser uma dor em comum com outra pessoa. E você tá ajudando a pessoa. Gostaram? A gente tá num nível muito assim... Terapia. Fala aí pra mim suas dores nos comentários. E eu me empolguei, gente. E nem mostrei os produtos pra vocês, ó. Tô usando essa máscara aqui da Clinique. Quis mudar um pouco porque eu tô usando só a Visela, né? Vocês vão falar, ah, Gabi, tá sempre usando a mesma coisa. Essa máscara aqui é muito boa. E voltando a falar naquele assunto de falar com um terapeuta é melhor do que você falar com um amigo. Primeiro porque é um profissional. Segundo porque às vezes você pode estar enchendo a orelha do seu amigo e enchendo o saco dele, sabe? Tipo, falando demais das suas dores. Tipo, vai fazer uma terapia, menina. Vai fazer uma terapia. Vamos para a boca. Vou contornar aqui com esse lápis. Minha boca, ela tá tão apagada esses últimos tempos. Tava até pensando em fazer uma micropigmentação labial. Porque eu vi que fica super natural. E tipo, olha isso. Boquinha de pressão baixa, como diz com Marina. Contorna assim. E vou usar esse lip oil da Rare Beauty. Rare Beauty. Hum, ele tem uma cor tão linda. Minha franja hoje não tá entregando absolutamente nada. Então vamos ter que entregar o quê pra vocês? Carisma, uma pele, uma boca, ó. Passei a chapinha aqui pra ver se ela baixava. Ela ficou espigada. Vou deixar você assim, franjinha. Gostaram da pele? Olha que linda. Hum, hum. Gostaram desse vídeo? Quero saber o que vocês acharam. Vou deixar aqui na descrição o aplicativo pra vocês baixarem. E se você for fazer um teste, que eu recomendo que você faça. Se você ainda não está fazendo terapia. E se em algum momento passou na sua cabeça. Quero fazer terapia. Um momento agora pra você testar. Use o meu cupom GAB20. Que você já vai ter um mega desconto. E tem também a questão dos 15 minutos. Que você pode fazer 15 minutos de graça. Se você nunca fez terapia. Fala, tá, mas como é que vai ser? Ele vai mandar eu falar as coisas? Como que é que... Gente, faz o teste. O que eu posso dizer pra vocês é que é tipo, tudo muito natural. As coisas simplesmente fluem. Quando você acha que você não tem nada pra dizer. Você tem muito pra dizer. Você acha, às vezes, que você vai falar de um assunto. Você acaba indo pra outro. O importante é a gente deixar fluir o que tá aqui dentro. Sem muitas amarras. Sem muita organização. É só falar os sentimentos. É só falar os sentimentos. Botar tudo pra fora. Mas vamos ver, gente. É super simples. Pra quem nunca fez. Quem, tipo, tem um meio medinho. Até meio que um preconceito com a terapia. Você vai ver que é uma das melhores coisas que você pode fazer por você. É investir na sua saúde mental. Pensando que a nossa cabecinha aqui controla tudo. Controla como a gente sente as coisas. A intensidade que a gente sente as coisas. Então, assim, ó. Cada um tem o seu mundinho individual aqui. E a gente precisa cuidar. E muito obrigada, Highwell, por ter confiado em mim. E me chamado pra falar sobre Highwell pra meus bebês, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A maquiagem eu achei que eu entreguei bastante. Tá com uma pele maravilhosa. E a gente se vê no próximo. Um beijo. E tchau!